O ministério do evangelho é um ministério santo, cujas raízes não estão no mundo físico da terceira dimensão, mas na quarta dimensão. Isso se deve ao fato de nosso Deus ser espírito. Entretanto, o reino do diabo é também espiritual. Em Efésios 6,12, a Bíblia nos diz, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os seres humanos também possuem alma, ainda que a alma de uma pessoa esteja morta, a de outra está viva. Os seres humanos não existem apenas na dimensão física, existem também na dimensão espiritual. Dada a existência de uma dimensão espiritual, as pessoas e os pastores que focam o seu ministério nas três dimensões do mundo físico estão fadados ao fracasso. Ser um servo de Deus tenta seguir as instruções do mundo espiritual somente com a razão humana e o conhecimento obtido pelos sentidos do mundo das segunda e terceira dimensões. Tal conhecimento, baseado somente nas três dimensões do mundo físico, não será suficiente no mundo espiritual. Portanto, cada pessoa, cada servo de Deus, não deveria tentar conduzir seu ministério baseado somente em seu próprio conhecimento, experiência, tradição e costumes em relação a este mundo físico. Em vez disso, deveria começar com o conhecimento que leva também em consideração o mundo espiritual. A única maneira de termos a verdadeira experiência da quarta dimensão é sermos guiados pelo Espírito Santo por meio da Bíblia, a palavra de Deus. Por essa razão, não podemos ignorar o tempo que uma pessoa creu em Jesus. Quando o cristão recém-convertido sobe à montanha para orar e recebe abundante graça de Deus, as pessoas pensam tratar-se de uma grande coisa, mas de fato não é. A pessoa pode estar temporariamente cheia do Espírito Santo, recebendo muita graça. Entretanto, uma vez que carece de conhecimento mais profundo a respeito do mundo espiritual, é um candidato ao tropeço e ao fracasso. Portanto, quando formos pregar o Evangelho, não devemos nos esquecer de que não pertencemos à terceira dimensão, mas à quarta. O mundo da terceira dimensão está sempre submisso ao da quarta dimensão. A linha pertence à primeira dimensão e está ao plano da segunda. Um plano está sob o domínio do espaço. O mundo e o espaço da terceira dimensão estão sob o domínio do mundo espiritual da quarta dimensão. Esta é a lei geral. Portanto, se uma pessoa, se um pastor, entra no ministério por motivos humanos, por experiência ou conhecimento, expõe-se à cobiça da carne, à cobiça dos olhos e ao orgulho da vida. Nesse caso, ele está destinado a fracassar em sua luta contra o diabo, porque isso pertence à esfera da primeira, segunda e terceira dimensões. Um caso pertinente é o das escolas missionárias que começam com boas intenções. Embora começam com uma boa causa, não demora para começarem a perder o foco. Em vez de ajudar os estudantes a terem um primeiro relacionamento pessoal com Deus, algumas delas só põem mais obstáculos entre os alunos e Deus. Muitos estudantes não têm um encontro com Cristo, pois veem muitos aspectos hipócritas daqueles com suposta fé, que somente produzem decepção em seu coração. Em outras palavras, muitas escolas missionárias começam com um bom propósito de levar muitos a Cristo e de glorificar a Deus. Entretanto, com o passar do tempo, o propósito original deteriora-se e começam a limitar seu foco às coisas deste mundo tridimensional. Isso permite a Satanás e a seus asseclas do mundo espiritual da quarta dimensão apoderarem-se deles com sucesso. Muitos servos de Deus que trabalham em suas igrejas cometem esse mesmo grave erro. Além disso, servos que se comprometem com a nova teologia tentam analisar e compreender este mundo de natureza tridimensional. Creem que este mundo pode se tornar um lugar bom e fantástico, onde viver por meio de formas sociais e justas distribuições de riquezas. Entretanto, tal insistência e crença já provaram ser desastrosas, como vimos na grande queda da União Soviética e nos outros estados que tentaram pôr essa ideia em prática. Este mundo tridimensional está sob a autoridade do diabo e todos os seres que aqui habitam estão sob sua influência da morte espiritual. Não existem igrejas vivas, nas quais o pastor pregue somente um sermão baseado neste mundo físico tridimensional, porque sua alma está atrofiada e morta. Muitos jovens vão para o exterior hoje em dia com o suposto propósito de fazer um trabalho ainda melhor para Deus e Cristo. Mas, ao enfrentarem a dureza de estudar num país estranho, seu zelo inicial desaparece rapidamente. Os que se propõem a estudar conseguem títulos mais altos, como mestrado ou doutorado em teologia, estão promovendo sua educação e conhecimento com base no que pertence a um mundo tridimensional. E seu plano não pode ser bem-sucedido. O segredo para um ministério bem-sucedido é realizá-lo focado na Escritura somente após estudar profundamente a Bíblia. Pela Bíblia, a palavra de Deus, podemos obter o conhecimento que se aplica ao mundo espiritual da quarta dimensão. A palavra de Deus e a obra do Espírito Santo unem-se para destruir o poder do diabo e restaurar a vida à alma dos pecadores. Tenho havido muitos servos de Deus que abalaram este mundo com o Evangelho, mas não muitos deles tiveram muita instrução. Grandes homens como o pastor Moody dos Estados Unidos e o pastor Spurgeon da Inglaterra são bons exemplos. Embora sua situação financeira não lhes estivesse permitido conseguir educação superior, ambos estudaram por conta própria e tornaram-se conhecidos como homens de grande educação e conhecimento em sua época. Isso foi possível porque se libertaram dos limites do mundo físico tridimensional e obtiveram conhecimento com base na quarta dimensão. Se você faz visita aos lares ou posiciona-se em pé no púbito para entregar uma mensagem ou ter uma conversa com o seu rebanho, deve ter certeza de não se desviar-se e afastar-se da Bíblia. Quando suas palavras e conversas se afastam da Bíblia e começam a girar sobre assuntos deste mundo, abre-se uma janela de oportunidade para o ataque sorrateiro do diabo. A palavra de Deus é a completa sabedoria de Deus e somente ela pode vencer um engano do diabo. Quando se enfrenta o diabo com sabedoria santa, pode-se ser vitorioso. Mas, se você estiver armado apenas com sabedoria mundana, será derrotado pelo diabo. É maravilhoso esforçar-se e obter educação superior. Entretanto, se você não se propõe trabalhar para Cristo e Deus, não deve confiar na educação dada por este mundo tridimensional. Quando um jovem entra para o serviço militar, precisa abrir mão de suas antigas roupas e trocá-las por novas roupas e uniformes usados pelo exército, até sua roupa de baixo. Da mesma forma, quando somos chamados para nos tornarmos servos de Deus, precisamos pôr de lado nossa educação e conhecimento deste mundo e trocá-los por uma nova vestimenta de conhecimento que vem do mundo da quarta dimensão espiritual. O que move Deus são a palavra e o Espírito Santo. Da mesma forma, podemos vencer o diabo somente pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Jesus disse, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são o Espírito e vida. João 6, 63. Por conseguinte, o que dá vida ao Espírito do homem são a palavra de Deus e o Espírito Santo. Em Efésios 6, 12, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as forças espirituais. Então, você não deve esquecer que o verdadeiro líder que está dirigindo o povo ao mundo da quarta dimensão, não vivemos de acordo com as leis deste mundo, mas conforme as leis que se aplicam ao mundo espiritual. O Espírito de Deus reside em nós, assim como residimos no Espírito de Deus. Por consequência, podemos parecer tolos aos que vivem de acordo com as leis deste mundo, mas eles são os verdadeiros tolos. Se esquecermos que pertencemos ao mundo espiritual, devemos desenvolver continuamente uma mentalidade que nos adeque e aplique palavras apropriadas à nossa natureza espiritual. Assim como Jesus e o diabo são entidades espirituais, você e eu somos também seres espirituais, mas, desde que a nossa luta é de natureza espiritual, devemos amarrar a autoridade do diabo e prover paz espiritual por meio do Espírito Santo, sempre que visitarmos lares cristãos novos convertidos. Cada pessoa neste mundo ou pertence ao Espírito Santo ou ao diabo, não há exceção, não existe meio termo. Os que creem em Jesus Cristo pertencem ao Espírito Santo. Os que não creem pertencem ao diabo. Assim, este mundo é um campo de batalha entre o Espírito Santo e o diabo. Nessa batalha entre Cristo e o diabo, você é um soldado espiritual. Quando você enfrenta problemas, oro para que você possa resolvê-los não pelo poder de sua carne, mas pelo poder concedido por armas tais como a fé e a oração. O uso da boca e das palavras em vez da fé e da oração certamente levará ao fracasso. Quando se usam armas da terceira dimensão, não há possibilidade de derrotar o diabo que pertence à quarta dimensão. quando entramos numa batalha espiritual com Cristo, devemos nos armar com a palavra de Deus e a oração. Se usarmos os meios deste mundo, certamente vamos perder. Use sempre a palavra de Deus e a oração ao realizar a obra evangélica e então produzirá frutos maravilhosos. O preparo espiritual leva a uma fé maior. Um dos métodos mais eficientes de testemunhar é falar de Jesus a um indivíduo. Embora dirigir-se a uma grande multidão e levá-la a Cristo seja às vezes necessário, uma abordagem mais eficiente para testemunhar é encontrar-se com uma pessoa e falar de Jesus a ela. Até mesmo nos tempos da igreja primitiva, seu grande crescimento ocorreu por meio de grandes cruzadas, mas por meio do testemunho pessoal. A taxa de mortalidade de crianças criadas em orfanatos é mais alta do que as criadas num lar normal. As crianças criadas pelos pais em casa tendem a ser saudáveis tanto física quanto mentalmente. Da mesma forma, embora as cruzadas com grandes multidões possam produzir um impacto de encorajamento dos presentes, o crescimento espiritual mais estável ocorre pela comunhão cristã pessoal, culto nos lares e em células. Portanto, para a expansão do reino de Deus, não consigo enfatizar toda a importância dos trabalhos em células. Cada uma das células e distritos do qual você ficou encarregado compõe o reino de Deus. Por esse motivo, o seu sucesso em manter e expandir sua célula e distrito traduz-se na manutenção e expansão do reino de Deus. Quando você cuida de suas células, por favor, faça isso com a palavra de Deus e com a oração, você precisa ensinar a palavra de Deus com esmero e oração. Se você não ora nem medita profundamente sobre as escrituras, não pode ansiar por ensinar outros. O líder não pode fazer sua congregação crescer, além de sua própria espiritualidade. Por isso, oro para que você, pessoa, pastor, possa produzir fruto abundante ao gastar mais tempo meditando sobre a Bíblia e orando. Todo servo de Deus deve ser capaz de distinguir a obra do Espírito Santo da ação do diabo. Assim como a obra do Espírito Santo acontece com seriedade, o mesmo ocorre com a obra do diabo. Em vez de acreditar cegamente em todos os Espíritos, as pessoas, os pastores, devem ser capazes de distinguir se um Espírito vem de Deus ou do diabo. Como cada Espírito tem sua própria natureza peculiar, podemos distinguir os Espíritos por sua natureza. Algum tempo atrás, certo pastor que tinha um ministério em Seul veio falar comigo. Disse-me que tinha a impressão de estar com algum tipo de Espírito, mas não tinha certeza se o Espírito era bom ou não. Isto é, não estava certo se o Espírito vinha de Deus ou do diabo e pediu-me que o discernisse para ele. Naturalmente, pedi-lhe que me contasse tudo o que havia acontecido. Ele me contou que desde que sentiu o Espírito começou a profetizar. Havia várias vezes em que suas profecias eram corretas e as coisas aconteciam exatamente como profetizava, mas outras vezes elas eram incorretas e não se tornavam realidade. Sempre que suas profecias eram incorretas, ouvia o Espírito falar-lhe. Eu apenas o coloquei à prova. Às vezes, o Espírito lhe dizia para escrever algo e ele obedecia, mas depois de escrito não conseguia entender o que escrevia. Além disso, disse que desde aquele dia ele sentia como se algo estivesse se movendo continuamente dentro dele. Isso é obra do diabo. Entretanto, por mais que o diabo tente esconder sua identidade, ele não consegue. Um lobo, ainda que vista a pé de cordeiro, terá sua identidade revelada mais cedo ou mais tarde. Portanto, quando discernimos os Espíritos, devemos fazê-lo como Jesus nos ensinou. em Mateus 7, do 17 ao 20, Jesus disse, semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Pelo seus frutos, vocês os reconhecerão. Por conseguinte, podemos discernir facilmente os Espíritos por seus frutos. Enquanto Deus é santo e sublime, o diabo é astuto e frívolo. Portanto, sempre que Deus nos dá profecias e visões, ele o faz de maneira santa e sublime, e somente quanto é absolutamente necessário. Mas, a profecia do diabo é frívola e muda facilmente com o curso de um canal. O diabo intromete-se em todas as coisas grandes e pequenas, dizendo, use tal e tal roupa hoje, ande desse jeito, faça isso, faça aquilo, metendo o nariz até mesmo em coisas triviais. Ou ameaça dizendo, se você não fizer o que eu estou falando, seu filho irá sofrer terrível acidente e será assassinado de maneira horrível. Portanto, podemos facilmente discernir os espíritos, porque podemos conhecê-los por seus frutos. Quando o diabo entra numa pessoa, ela se torna inquieta, porque a natureza característica do diabo é o desconforto. Tendo sido condenado por Deus, o diabo está condenado a ser destruído. Por isso, o diabo é inquieto. Está escrito em Isaías 48, 22, não há paz alguma para os espíritos. Portanto, quando o diabo entra no coração de um homem, ele se torna nervoso, ansioso e causa problema aonde quer que vá, pela inveja e pelo ódio. Mas o amor e a paz fluem quando o Espírito Santo habita numa pessoa. A Bíblia nos diz em 1 João 4, 8, Deus é amor. E em João 14, 27, deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Por conseguinte, quando estamos cheios do Espírito Santo, o amor e a paz fluem de nós o bastante para compartilharmos com outras pessoas. Enquanto vivemos neste mundo, somos tentados continuamente pelo pecado, mas o Espírito Santo nos protege o tempo todo e dirige-nos para não sucubirmos às tentações e para permanecermos santos. Por outro lado, os que têm neles o diabo estão cheios de lacívia e pensamentos viz. Enquanto o Espírito Santo sempre nos ensina a verdade da Bíblia, o diabo nos faz vasculhar as palavras não bíblicas, o diabo mente dizendo ser o Espírito Santo e depois desculpa-se dizendo foi apenas uma travessura, mas Deus não precisa se defender e Ele não o faz. A Bíblia simplesmente diz em Gênesis 1.1 No princípio Deus criou os céus e a terra e Deus nunca se explicou quanto a sua existência. Assim, existem diferenças perceptíveis entre os frutos do Espírito Santo e os frutos do diabo. Às vezes, as obras de Espíritos Malignos aparecem ao cristão que deseja ser cheio do Espírito Santo. Quando um cristão se submete às obras de um Espírito Maligno enquanto tenta receber o Espírito Santo, diz-se que tal pessoa está possuída por um Espírito Maligno. Entretanto, tal pessoa não está possuída por Espírito Malignos. Dizemos que tal pessoa tem dois Espíritos, o bom e o mal Espíritos. A pessoa que tem dois Espíritos não recorre àquela na qual residem juntos tanto o Espírito Santo como Espíritos Malignos, mas recorre àquela em que habita o Espírito Santo. Porém, a pessoa está temporariamente oprimida e sob a interferência de Espíritos malignos. Assim, não podemos dizer que um cristão em quem trabalham dois Espíritos irá inevitavelmente para o inferno quando morrer, porque essa pessoa já aceitou Cristo como seu Salvador. Se já aceitou Cristo, sua salvação não está em questão. Apenas esteve temporariamente sofrendo um ataque de perturbações do diabo. Portanto, precisamos aprender a receber com prazer a obra do Espírito Santo e rejeitar a obra dos Espíritos malignos. Até mesmo quando rejeitamos a obra dos Espíritos malignos, eles podem não retirar imediatamente, lutam para permanecer e continuar seu ataque. Somente o trabalho constante do Espírito Santo os forçará a se retirarem, e isso lentamente. Na igreja, em que a obra do Espírito Santo manifesta-se com frequência e de maneira poderosa, os espíritos malignos nem sequer encontram uma brecha pelo qual possam entrar. Na igreja, em que o Espírito Santo manifesta-se raramente ou de maneira débil, podemos ver muitas obras de espíritos malignos. No passado, quando fui a várias províncias dirigir reuniões de reavivamento, vi muitas pessoas sofrendo a opressão de espíritos malignos. Na época, o reconhecimento sobre o Espírito Santo era insuficiente e o movimento do Espírito Santo não havia começado seriamente. Por consequência, havia uma ou duas pessoas em que o diabo agia enquanto muitos eram cheios do Espírito Santo. Por isso, as pessoas ficavam às vezes com medo de receber o Espírito Santo. Ouvi certa vez falar de um pastor recém saído do seminário, que foi iniciar uma igreja na zona rural e gritou para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Entretanto, em vez do Espírito Santo, hordas de espíritos malignos chegaram e deram naquele pastor o maior susto de sua vida. Desde então, ele desistiu de todo o movimento do Espírito Santo. Todos os servos de Deus precisam se dar conta de terem cuidado com a sede do diabo que sempre acompanha e tenta atrapalhar a obra do Espírito Santo. Mas, quando o diabo assedia dessa forma, se os pastores ensinarem a igreja a enfrentar-o com a palavra de Deus, ele irá embora. Para liderarmos o movimento do Espírito Santo, nós, as pessoas, os pastores, não devemos apenas ter conhecimento do Espírito Santo, como também ter conhecimento de como o diabo tenta atrapalhar. Quando se lidera uma cruzada pelo Espírito Santo, para que a congregação possa encher-se com o Espírito Santo, deve-se primeiro conhecer a respeito da obra do diabo e neutralizá-lo, suprimindo assim seu trabalho. Em Mateus 16, 19 está escrito o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ao visitar seus membros ou entregar a mensagem de Deus no culto, você pode sentir o diabo trabalhando para impedir o seu ministério. Então, você precisa primeiro neutralizar o diabo dizendo em em nome de Jesus eu amarro a menos que amarre o diabo na verdade você está permitindo que ele vá livremente para onde quiser e o seu trabalho sofrerá sua interferência. Além dos assuntos espirituais o diabo às vezes traz confusão ao infiltrar-se nas ideias humanas. Quando o diabo entra no espírito de um homem acontece as coisas que eu vos falei anteriormente mas quando o diabo se infiltra no pensamento humano isso parecerá heresias e doutrinas heréticas. Para discernir tais heresias deve-se primeiro examiná-las à luz da cristologia ortodoxa porque na maioria das heresias e doutrinas heréticas sua cristologia é pervertida. Jesus Cristo o Filho de Deus foi concebido no corpo da Virgem Maria e nasceu neste mundo por obra do Espírito Santo. Jesus Cristo morreu na cruz para redimir o homem do seu pecado ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Além disso ele retornará à terra para julgar o mundo. Se alguém crer na fé saudável baseada numa cristologia bíblica essa pessoa será salva mas se ela seguir o herege aceitando suas doutrinas heréticas se perderá. Entretanto qualquer doutrina que distorcer essa verdade é herética e só resulta em condenação. Os hereges estão cometendo um grave erro com suas heresias. Você sabe o que dizem os seguidores do reverendo Moon? Eles alegam que Cristo fracassou em sua obra de redimir o homem do seu pecado original porque morreu na cruz e afirmam que o líder da seita Mun Sun Myong é o verdadeiro líder previsto para voltar. Afirmam que seu líder veio para conseguir essa redenção. não conseguida por Jesus. Portanto, sua doutrina é uma heresia por estar completamente desviada da cristologia bíblica. As testemunhas de Jeová afirmam falsamente que Cristo foi um dos anjos e que não é Deus. Os seguidores do movimento Só Jesus apegam-se à falsa alegação de que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são todos Jesus Cristo. Todas essas doutrinas distorcem a teologia bíblica. Os iludidos e levados por tais doutrinas no final encontram destruição. Não deve haver nenhuma concessão quando se trata da doutrina bíblica, da trindade e de Cristo. Além do mais, para reconhecer os hereges e suas doutrinas heréticas, deve-se investigar suas doutrinas a respeito de Deus. Não há dúvida na Bíblia de que Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo formam a trindade santa. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, veio de cima a voz de Deus, o Espírito Santo desceu como uma pomba e Cristo foi cheio do Espírito Santo. Mateus 3, 16, 17. Quando o apóstolo Paulo orou a bênção, ele também disse a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, 2 Coríntios 13, 14. comunicando que Deus é o Deus da trindade. Está escrito também no Antigo Testamento em Gênesis 1, 26, com respeito à criação do ser humano. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando o homem começou a construir a torre de Babel, Deus disse em Gênesis 11, 7, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Tal doutrina da trindade, que ensina a ser o Deus triuno formado de Pai, Filho e Espírito Santo, não foi invenção de um teólogo, é uma teologia a nós revelada na Bíblia. Entretanto, certas heresias e doutrinas heréticas negam essa doutrina bíblica da trindade. Por isso, é muito importante reconhecer os hereges com suas doutrinas heréticas para estabelecer firmemente a doutrina da cristologia e de Deus. Satanás torna-se cada vez mais furioso com a passagem do tempo, porque ele se dá conta de que seu tempo fica cada vez mais curto. Portanto, os servos de Deus precisam ficar experientes em discernir as doutrinas heréticas para cuidar do rebanho a eles confiados. Deus abençoe a sua vida. Que palavra! Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém! Olá, meus irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira! E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Tornar-se cristão é algo mais que unir-se a uma igreja cristã. É muito mais do que simplesmente frequentar a igreja e receber o batismo em água. Ensina-nos a Bíblia que tornar-se cristão significa somente receber a vida eterna. Muitas pessoas têm um conceito errado a respeito do significado da vida eterna. Imaginam que vida eterna significa que vão viver por toda a eternidade no céu. Na verdade, a alma não morre, pelo que até o pecador viverá por toda a eternidade no inferno. Portanto, veja bem, aceitar a Jesus Cristo não significa apenas viver na eternidade. A palavra grega para vida eterna é zoeionion que significa o tipo de vida de Deus. Você e eu temos a vida humana que foi amaldiçoada por Deus com a pena de morte. Mas quando fomos a Cristo nossos pecados foram perdoados, fomos purificados e o Espírito Santo veio morar em nós, trazendo as nossas almas a vida de Deus. Jesus Cristo é a vida de Deus. Quando ele vem à sua alma, você passa a ter a vida eterna, a vida de Deus. Muitos pensam que os verdadeiros cristãos não são diferentes dos pecadores, mas há uma tremenda diferença. Os crentes são tão diferentes dos incrédulos, como o céu é diferente da terra, porque os verdadeiros cristãos têm a vida de Deus em seu coração. Se você tiver a vida de Deus em você, irá para o céu e viverá ao lado de Deus, pois a vida de Deus estará vivendo em você, a partir de agora mesmo, a partir do momento em que você aceitar a seu filho como seu salvador. Disse Jesus Cristo que se alguém tem a vida de Deus em si, cinco sinais se seguirão em sua vida. Antes de subir aos céus, deixando a terra, o Senhor fez uma tremenda promessa aos seus seguidores, e esses sinais hão de seguir os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus. Então os discípulos partiram, e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a sua palavra por meio de sinais, que a acompanhavam. disse também Jesus que os céus e a terra haviam de passar, mas suas palavras permaneceriam. A palavra de Cristo deve permanecer, e ele a confirma com sinais que a acompanham. Leio na Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. seu ministério nunca mudou. Ele está conosco hoje e devemos ver estes cinco sinais acompanhando nosso ministério. Somente a incredulidade dos cristãos os impedem de fazer esses sinais, mas se cremos, todos esses sinais nos acompanharão. O primeiro sinal é que expulsaremos os demônios pelo nome de Jesus. Em nossos dias, as pessoas nos perguntam onde estão os demônios? Diz-nos a Bíblia que no começo de nossa história o diabo se aproximou de Adão e Eva e os enganou. Enquanto Jesus esteve neste mundo, foi tentado por Satanás. Depois de jejuar durante quarenta dias e quarenta noites, quando ele se dirigiu à sinagoga para pregar e por onde quer que ele fosse, Satanás o desafiava e por onde quer que Cristo fosse, ele expulsava demônios. Em certa ocasião, ele disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Mais tarde, o diabo haveria de entrar no coração de Judas Iscariotes e nele plantar a ideia de trair a Cristo. As pessoas de mentalidade mundana não entendem as coisas espirituais, mas quando somos iluminados pela vida de Jesus, ficamos sabendo que existe um inimigo chamado diabo. Nesses últimos dias, a obra do diabo está aumentando, mas Cristo nos concedeu esta promessa, segundo a qual podemos expulsar demônios em seu nome. Diz a Bíblia que Cristo é a verdade e que sua palavra é a verdade. Os ímpios dizem que o diabo não existe, mas Cristo nos diz que existe um diabo e seus demônios para serem expulsos. As pessoas ímpias dizem que existe apenas a natureza humana, mas Jesus nos diz que o diabo causa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós, crentes, devemos desafiar os poderes de Satanás. Eu estava pregando em minha igreja certo dia e estava no auditório a esposa de um famoso médico. Ela estava paralisada de um lado e arrastava uma perna ao caminhar. Depois de ouvir o evangelho, ela passou a frequentar a igreja com regularidade. Em certa manhã, ouvi o som de uma gargalhada estranha que vinha da igreja. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quando me dirigia ao local, vi aquela mulher rindo e zombando. Tão logo me dirigia a ela e coloquei minha mão em sua cabeça. Ela se pôs a amaldiçoar-me. Fiquei chocado, porque essa senhora era de educação refinada, formada em farmacologia, educada numa universidade de Tóquio. Eu não podia crer que ela estava proferindo aquelas palavras tão viz. Quando comecei a orar por ela, uma voz estranha começou a sair de sua boca. A voz me dizia que eles não iam sair dela. Então eu perguntei quem é você? Os demônios começaram a falar. Temos vivido nela há mais de dez anos. Muitas pessoas têm tentado expulsar-nos, mas não sairemos e você não vai conseguir expulsar-nos. Foi quando constatei que aquela mulher estava possuída de demônios, pelo que no nome de Jesus insisti em expulsar esses demônios. Mas eles continuaram a desafiar-me e lutamos por mais de oito horas. Em nome de Jesus Cristo ordenei aos demônios que saíssem, mas eles continuaram a protestar dizendo que de modo algum sairiam. Eu não havia tomado o desejum pela manhã, nem havia almoçado, de modo que às dezessete horas eu estava tão cansado que quase não conseguia falar, mas prossegui clamando diabo vai embora em nome de Jesus Cristo. A mulher também estava cansada, mas o diabo continuava dizendo não, eu não vou sair. De minha parte, eu só não estava cansado, mas com muito medo, porque o marido dela era um famoso médico que trabalhava no hospital da Cruz Vermelha em Seul. não era cristão e se me visse naquela situação ele me processaria judicialmente. Em meu desespero pus-me a aclamar pelo nome de Jesus Cristo com maior fervor. O poder do Espírito Santo desceu sobre mim e logo eu me vi cheio do Espírito e me senti tão leve como se eu estivesse esticado, bem na ponta dos dedos do pé e novamente com uma tremenda unção ordenei ao diabo que saísse. De súbito a mulher teve como uma convulsão e pôs-se a gritar, a seguir desmaiou e ficou como morta. As pessoas ao meu redor começaram a dizer que ela estava morta, mas quando eu a tomei pela mão e a levantei em nome de Jesus Cristo, ela se pôs de pé completamente curada de sua paralisia. Ela começou a pular e a louvar a Deus e estando ocupada em demonstrar seu regozijo, o marido chegou. Ao ver a esposa curada, o homem se ajoelhou ali mesmo e entregou seu coração ao Senhor Jesus. Eu estive também dirigindo outra vez uma série de reuniões evangelísticas na Inglaterra. As reuniões eram feitas num teatro, as pessoas estavam endurecidas, eu lhes pedia que gritassem aleluia, mas ninguém me atendia, só faziam sentar-se e ficar olhando para mim, com cara de quem não estava gostando do meu sermão. De minha parte, continuei a pregar a palavra de Deus. No final do culto, quando pedi as pessoas doentes que viessem à frente para oração, só uma garota veio, era magérrima e sentia dores terríveis no estômago. Tão logo, ela chegou na frente, começou a chorar. Disse ela, pastor, não posso comer nada, tenho terríveis úlceras estomacais, e já visitei inúmeros médicos e não fiquei curada. O senhor pode orar por mim? Quando coloquei minhas mãos sobre ela, a menina pôs-se a gritar. Ordenei-lhe, em nome de Jesus Cristo fique curada, mas nesse instante, repentinamente, ela se pôs a xingar-me. — Você aí, coreano de uma figa, volte para casa, eu não vou sair. Perguntei-lhe então, quem é você? Respondeu-me a voz, eu sou o diabo, e eu vou destruir esta menina, antes de sair, eu vou matá-la. As pessoas por todo o teatro ouviram essas palavras. A congregação sentiu-se eletrizada, todos se levantaram. Ordenei então ao diabo, diabo, em nome do Senhor Jesus, sai dessa mocinha. Ela começou a gritar horrendamente e depois caiu prostrada. Erguia pela mão, em nome de Jesus, e ela com o rosto radiante disse, louvado seja Deus, ele foi embora. Ela ficou completamente curada. As pessoas apressadamente vieram à frente para receber orações. A partir da noite seguinte, a multidão encheu o teatro. O poder de Deus se manifestou às pessoas que o buscavam. Demônios escondidos estão operando em nossa sociedade. Estamos todos preocupadíssimos com poluição atmosférica e da água, mas o nosso mundo está cheio de poluição espiritual. Nosso mundo está cheio de imundícia. Nossas ruas estão cobertas de material pornográfico. Você acha que isso é trabalho de Deus? Você acha que esse é o trabalho das pessoas decentes? Não, é claro que não, é o trabalho do diabo. Precisamos eliminar a poluição espiritual de nossas vidas. Nossos filhos estão sendo desorientados pelo diabo. Precisamos amarrar o diabo e expulsá-lo em nome do Senhor Jesus. Você tem a vida eterna dentro de você. A vida eterna é o tipo de vida que vem de Deus, a forma mais elevada de vida. O tipo mais baixo de vida é do reino mineral. A seguir vem o reino vegetal, depois o reino animal, em seguida o reino da humanidade, depois a ordem angelical e finalmente Deus, a fonte de toda a vida. Satanás é um ser angelical e consequentemente Satanás é mais poderoso que os seres humanos. É por isso que Satanás controla a humanidade. Entretanto, quando aceitamos a Jesus Cristo, a vida de Deus entra em nós e nós nos tornamos superiores aos seres angelicais. É por isso que podemos expulsar demônios, temos a vida de Deus em nós, o que torna nossa vida mais poderosa do que a vida de Satanás. A lei da natureza diz que quando o maior chuta o menor, este deve fugir imediatamente. Se você é cristão, mora em você a forma de vida superior, a nova vida em você é superior à vida de Satanás. Portanto, quando você ordena Satanás que saia em nome de Jesus Cristo, ele não tem outra alternativa se não obedecer e sair. Você não é mais um ser fraco, você não é mais um desamparado, pois recebeu o maior poder, o de Deus. A vida eterna habita em ti e você pode expulsar demônios em nome de Jesus. Ordene ao poder do diabo que se retire de sua casa. Ore pelos seus filhos para que o poder de Satanás não os controle. Ore para que o poder da influência de Satanás abandone a sociedade da qual você faz parte. Você tem o poder. Cristo nos deu uma tremenda promessa em Lucas 10 19 Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Nesta promessa Cristo nos dá duas palavras maravilhosas. No grego Cristo está dizendo que significa autoridade a saber autoridade sobre os poderes de Satanás autoridade é algo mais forte do que poder. Minha avó faleceu com 83 anos de idade. A velhinha não tinha muito poder. Era muito fraquinha, sem forças, mas quanta autoridade tinha? Sendo jovem, eu tinha muito mais força do que minha avó, mas ela detinha a autoridade. Quando ela dizia filho vem cá, eu ia, se ela dissesse vai a tal lugar, eu ia. A autoridade é superior ao poder. Disse Cristo, dou-vos é que souzia a autoridade, pelo que você consegue prevalecer sobre o dunamis, o poder de Satanás. Utilize a autoridade que Deus lhe concedeu agora mesmo. Quer você se sinta forte, quer se sinta fraco, quer você sinta unção, quer não, quer você se sinta maravilhoso, quer não, você detém a autoridade para ordenar a Satanás que saia. Satanás tem algum poder, mas a autoridade divina que você recebeu é superior às forças satânicas. Um policial está de pé numa encruzilhada, ao aproximar-se um caminhão enorme, potentíssimo, muito mais forte do que ele. O policial pode fazer parar o veículo com um simples aceno de mão. Basta o policial fazer outro aceno de mão e o caminhão vai embora. O caminhão tem potência, mas o policial tem autoridade. Diz a Bíblia que Deus deu autoridade, de modo que, ainda que Satanás tem poder e se aproxime de você, se você conhece a palavra de Deus, você pode dizer, sai, vai embora daqui, Satanás está destinado pela lei de Deus a obedecê-lo, porque você tem autoridade. Diz a palavra de Deus que você é o vencedor agora, a vida que está em você é mais poderosa que a do diabo, por isso, não diga que você é mais fraco. jamais diga que você não consegue expulsar demônios, mas diga que tem tanto poder como autoridade, visto que a Bíblia assim diz, em meu nome expulsareis demônios. certa certa vez eu estava no sul da Coreia e fui encontrar-me com um pastor, eu ouvi implorando e clamando em seu escritório, quando abri a porta, vi uma mulher possuída de demônio, sentada no assoalho, enquanto o pastor implorava dizendo, por favor, saia, por favor, saia, o diabo, estava rindo dele, disse eu ao pastor, se você apenas fizer cócegas no diabo, ele não vai sair, devemos tratar o diabo como diabo, você tem autoridade, por isso eu ordenei ao diabo, eu venho a você em nome de Jesus Cristo, replicou-me o diabo, eu sei que você não tem poder nenhum, ao que eu lhe retruquei, sim, eu sei que nenhum poder tenho, mas eu tenho autoridade, no nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia, imediatamente o diabo saiu, e a mulher se sentiu aliviada, você tem a vitória, não tenha medo de Satanás, nós podemos expulsar o diabo, este é o primeiro sinal, dos que se seguiriam, como promessa feita a você, em segundo lugar, disse Jesus que em seu nome, os crentes falariam em novas línguas, diz a bíblia, que quando os primitivos cristãos receberam batismo no Espírito Santo, eles falaram em línguas, quando o pecador se converte, o Espírito Santo vem habitar nele, mas quando essa pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, o Espírito toma conta dele e flui através dele, o Espírito Santo assume o controle de sua língua e ele começa a falar numa língua nova, muito bonita, eu próprio oro muito em línguas, mas a Bíblia nos ensina mais do que o uso de línguas desconhecidas, visto que quando nós nos tornamos cristãos, recebemos uma nova língua, isto é, uma nova linguagem, quando estávamos no mundo, falávamos a linguagem mundana, mas quando nós nos tornamos cristãos, passamos a falar de novas coisas, começamos a falar a nova língua da Bíblia, trata-se de uma língua celestial vitoriosa, Tiago nos diz em sua carta inserida na Bíblia, que a língua é um órgão pequeno, mas capaz de controlar todo o corpo, diz ele que podemos controlar um cavalo com um freio enfiado em sua boca, em que o piloto dirige um enorme navio, numa tempestade, mediante um leme, até mesmo uma pequena fagulha pode incendiar uma cidade inteira, a língua também, embora seja pequenina, é tão poderosa que consegue controlar todo o corpo, dizem os neurocirurgiões, que o centro da fala de nosso cérebro, controla o cérebro todo, assim que é o que você fala, controla seu corpo todo, se você fala negativamente, tais coisas negativas controlam o seu corpo inteiro, se você falar doenças o tempo todo, as doenças controlarão seu corpo, se você falar de pobreza, a pobreza vai controlar todo seu corpo, aquilo que você fala, é o que finalmente vai dar forma a sua vida, e determinar seu destino, pelo que você vai ter que vigiar sua língua, você não deve jamais entregar sua língua a satanás, e falar negativamente, não fale de doenças, de pobrezas, ou de fracassos, nem daquelas coisas negativas, que passam a controlar seu corpo, e portanto seu futuro, O famoso fundador da missão do Congo tinha câncer no fígado, e o médico lhe disse que ele não poderia viver por muito tempo, por isso ele saiu do Congo e voltou para a Inglaterra, um dia estando deitado num divã, tomando sol e lendo a Bíblia, seus olhos caíram em 1 Pedro 2, 24, e ele leu Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça pelas suas feridas fortes sarados uma nova revelação veio ao seu coração o médico disse que eu sou um morimbundo a Bíblia diz que pelas suas feridas eu fui curado devo acreditar no médico ou devo acreditar na palavra de Deus é claro que eu devo acreditar na palavra de Deus a partir deste momento ele determinou a falar da forma como a Bíblia fala e pela fé ele declarou o seguinte pelas suas feridas eu fui sarado a palavra de Deus começou a controlar seu corpo e esse missionário ficou completamente curado do câncer no fígado uma moça estava morrendo de tuberculose o médico do sanatário chamou a mãe dela e pediu-lhe que levasse a filha para casa para ela morrer ao lado da família por isso seus pais foram ao hospital e levaram a filha embora ela estava prestes a morrer conduziram na para o apartamento onde moravam certo dia sua mãe estava passando roupa e a filha leu na bíblia a passagem que diz pelas suas feridas fortes sarados ela gritou mãe vem cá olhe esta passagem diz que pelas feridas de cristo eu fui sarada se eu fui sarada porque devo ficar deitada aqui traga minhas roupas e meus sapatos sua mãe replicou oh não você não deve levantar se porque o médico nos advertiu muito bem que você deve ficar deitada replicou a jovem mãe será que deus disse uma mentira você sempre me ensinou a crer na palavra de deus e a palavra diz que pelas feridas de cristo eu fui sarada não devo crer nessa palavra a mãe trouxe as roupas pedidas e a filha as vestiu a moça levantou-se e embora gaguejar-se um pouco declarou eu fui curada pelas feridas de cristo sua língua começou a controlar lhe o corpo todo ela se dirigiu à cozinha cozinhou alguns alimentos e pôs a comer depois foi à sala para louvar a deus à medida que confessava que estava curada pelas feridas de cristo foi ficando cada vez mais forte de modo que dentro de uma semana sentia-se muito bem ela foi ao hospital e depois de passar por um exame médico completo foi declarada curada a palavra de deus deve permanecer para sempre o que você falar vai obter a bíblia nos manda falar a montanha e ordenar lhe que seja lançado ao mar e isso acontecerá a bíblia contém 32 mil e 500 promessas pronuncie as promessas de deus e você vai obter o que a palavra de deus promete a você muitas pessoas estão pronunciando as palavras erradas estão continuamente falando de modo negativo falam de seus fracassos falam de suas fraquezas falam de sua infelicidade depois se queixam e ficam imaginando as razões porque são um fracasso e porque não há paz em suas casas ficam imaginando porque há tantas fraquezas em seu corpo a razão é que controlam seu corpo com a conversa errada fale uma língua nova fale a língua da bíblia fale de redenção de vida eterna fale que você foi sarado pelas feridas do senhor jesus cristo diga que deus é sua força e você verá boas coisas acontecerem a você sim aprenda a falar uma nova língua aos 18 anos de idade eu estava morrendo de tuberculose eu era um fracasso em casa e não tinha dinheiro e ia muito mal dos meus estudos não havia esperança para mim neste mundo foi quando eu me tornei cristão e resolvi que falaria a linguagem da bíblia falei de cura confessei o sucesso e pronunciei palavras de abundância não permiti que minha língua falasse coisas negativas neste momento estou pastoreando uma congregação de 600 mil membros e deus nos deu capacidade de construir uma igreja que custa cerca de 5 milhões de dólares também estamos enviando missionários pelo mundo todo quando mudei minha maneira de falar minhas circunstâncias mudaram também um dia li um jornal médico coreano um artigo muito interessante escrito pelo diretor geral da associação médica disse ele que muitos coreanos estavam morrendo do que ele denominava morte habitual disse que muitas pessoas acham que vão morrer com cinquenta e poucos anos porque seus pais haviam morrido nessa idade por isso ao entrar nos cinquenta e poucos anos já começaram a ter tonturas e pensam que vão morrer logo e muitas pessoas morreram nessa faixa de idade ainda que não haja causa médica para morte disse o médico que a pessoa não deve antecipar a mesma experiência de seu pai porque esse raciocínio tem produzido muitas mortes prematura eis aí até um médico incrédulo confessa que a língua controla nosso futuro você pode ser vitorioso você pode ser curado sim você pode viver uma vida feliz comece agora mesmo a falar a palavra de Deus e mantenha o tipo correto de conversa ponha as palavras certas em sua boca fale uma nova língua em terceiro lugar a bíblia diz que os crentes pegarão em serpentes isso não significa que devemos andar por aí pegando em cobras só um louco faria isso serpente aqui significa satanás a serpente chamada satanás chegou a adão e eva no jardim do éden e seduziu-os fazendo-os voltar-se contra Deus nós seres humanos somos feitos de corpo, alma e espírito mediante nossos cinco sentidos pertencentes ao nosso corpo físico nós nos comunicamos com o mundo portanto nosso corpo é mundano nossa alma é nosso verdadeiro eu nossa verdadeira personalidade mediante conhecimento e as emoções nossa alma pode tomar decisões e exercer sua vontade portanto nossa alma é apenas autoconsciente somente mediante nosso espírito podemos comunicar-se com Deus através do nosso espírito conhecemos Deus e o adoramos essa serpente essa serpente satanás vem a nós nos tenta e nos induz a viver uma vida mundana isto é centralizada no mundo quando vivemos esse tipo de vida satanás exerce domínio sobre nós mas quando vivemos uma vida centralizada em Deus temos domínio sobre satanás temos o poder de apanhar e amarrar a serpente podemos expulsar demônios quando você decide viver uma vida centralizada em Cristo você se torna uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo afirma a Bíblia que os filhos de Deus vão pegar satanás é fácil detectar a obra maligna toda e qualquer palavra que sai do ego carnal vem de satanás mas toda e qualquer palavra que induz você a viver uma vida centralizada em Cristo é proveniente do Espírito Santo agora você pode pegar em serpentes você consegue discernir a obra do maligno e expulsá-lo em quarto lugar a Bíblia diz que se os crentes beberem alguma coisa venenosa mortífera não lhes fará mal algum certo dia eu fui a uma cidadezinha para um culto veio a mim uma garotinha de sete anos de idade a boca da menina estava toda queimada era uma orfa que havia perdido seus pais quando fugiam da Coreia do Norte como refugiados a menina estava trabalhando na casa de uma senhora muito rica e muito perversa a noite a menina não podia sequer ir à cozinha para beber um copo de água em certa noite a menina sentiu uma sede muito grande ela rastejou até a cozinha e pôs-se a tatear no escuro à procura de água sem perceber que aquela vasilha continha veneno contra ratos ela bebeu um gole embora a pobrezinha tenha começado a vomitar sangue a patroa não a levou a um pronto-socorro médico deixou-a de lado para que morresse mas essa menina era cristã e começou a clamar por Jesus Cristo pois o Senhor a tocou depois de contar-me sua história a menina abriu a boca viu que embora seus lábios estivessem queimados nenhum dano havia sido feito em sua garganta seu esôfago estava perfeito a palavra de Cristo havia sido posto à prova a menina havia bebido do veneno violento e não tinha sido prejudicada hoje bebemos veneno de todo tipo o ar é poluído a água é poluída pior do que isso sofremos de poluição espiritual quando ouvimos rádio ou vemos TV esse veneno penetra em nossa mente mais pessoas sentem-se deprimidas hoje do que em toda a história humana durante a segunda guerra mundial apenas 300 mil americanos morreram na frente de combate mas muito mais de um milhão de pessoas morreram na nação americana por causa do veneno trazido pelos ataques do coração e preocupações mais pessoas morreram hoje no mundo inteiro por causa do medo e das preocupações do que por outras coisas diz a bíblia que no nome de Jesus Cristo nós podemos livrar-nos deste poder venenoso quando você se ajoelha e ora em nome de Jesus Cristo o espírito de medo o abandona você se livra desse veneno espiritual e passa a ter paz e alegria pelo nome de Jesus às vezes quando chego em casa depois de um dia duro no escritório da igreja sinto-me muito estranho minha esposa parece irritada meus filhos parecem agitados demais e eu fico aborrecido parece-me que estou disposto a ter uma briga com minha mulher e que meu lar todo está envenenado quando eu era um cristão inexperiente minha esposa e eu costumávamos ter discussões monumentais que duravam dias agora eu sei que existe um meio melhor eu entendo que o envenenamento provém da sociedade pelo que eu ajoelho imediatamente e expulso o mau espírito que veio para destruir meu lar reivindico a vitória em nome de Jesus Cristo e logo sinto seu imenso poder de cura fluindo por toda casa então quando olho para minha mulher ela está sorrindo e eu começo a sorrir também apertamos as mãos e nosso lar se torna cheio de paz de tempos em tempos você precisa de cura em seu lar e Deus prometeu que você não sofrerá os efeitos do envenenamento basta que você invoque o nome de Jesus Cristo e reivindique a vitória para que seu lar seja curado finalmente a bíblia diz que os crentes imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados quando eu era menino de vez em quando tinha umas brigas com os meus amigos nós nos esmurrávamos à vontade e de vez em quando eu voltava para casa chorando minha mãe me dava uma boa surra mas a seguir eu recebia o toque curativo do amor de minha mãe como é bom quando estamos desanimados e um bom amigo chega e toma nossa mão e nos dá umas palmadinhas nas costas jesus vem a nós e quando ele nos toca não há outra alternativa senão receber a cura jesus não não tem um corpo físico mas ele quer usar seus braços sua boca e suas mãos quando você impõe suas mãos sobre os enfermos em nome de jesus o poder do espírito santo flui através de suas mãos e a cura se estabelece diz a bíblia que quando você coloca suas mãos nos enfermos eles serão curados é a palavra de deus que o diz depois de um ano após nosso casamento descobri que minha esposa estava terrivelmente doente com tuberculose ela já estava grávida o médico pediu me para praticar um aborto mas isto era contra minhas convicções todos os dias eu impunha minhas mãos no corpo de minha mulher e sentia o poder do espírito santo fluindo através de todo seu corpo enquanto eu reivindicava vitória após alguns meses ela ficou completamente curada mas depois que nosso primeiro filho nasceu ele começou a ter terríveis acessos de tosses e o médico não conseguia curá-lo todas as noites ele tossia quase ao ponto de asfixiar-se e o médico estava bastante preocupado então em nome de Jesus Cristo coloquei minhas mãos sobre ele e senti o poder de cura cobrir meu filho vez após vez quando eu impunha as mãos sobre meu filho eu senti a vida de Cristo passar para ele e logo para espanto dos médicos o menino ficou completamente bom a vida de Deus habita em você o espírito santo mora em você e quando você invoca o nome de Jesus Cristo em amor e fé e toma a mão dele seu poder flui mediante suas mãos e os enfermos são curados que o poder de Deus inunde sua vida a semelhança de um rio caudaloso esse é o outro privilégio da pessoa ser crente A Bíblia diz que esses cinco sinais o acompanharão se você crer levante-se e tome posse da vitória use esses sinais para o benefício de seus vizinhos para trazer libertação aos oprimidos para a glória de Deus dê nova esperança e uma nova língua aos que estão desencorajados tenha discernimento na presença do diabo e expulso estes são privilégios seus como cristão em nome de Jesus Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra do pastor David Poyong Cho se você não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias palavras de Deus para abençoar você sua vida sua família compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais essa palavra em nome de Jesus nos vemos nos próximos vídeos amém